Secretária, como é que esse projeto Minha Casa Minha Vida aqui em Macaé? Então, Raul, a gente já está há bastante tempo trabalhando Minha Casa Minha Vida em Macaé. Começamos em 2013 na realização da busca do processo, do projeto, rever o projeto, acertar alguns pontos. A obra começou e em 2014 a gente começou o cadastramento. O primeiro cadastramento foi feito em 2015, onde a gente cadastrou as famílias para o primeiro sorteio que teve no estádio, não sei se o pessoal lembra. Esse é um processo que a gente faz, usa dois tipos de demanda, a que a gente chama de demanda espontânea, que são as famílias que se cadastram nesses cadastros que a gente abre e tem espontaneamente receber essa unidade. E a outra parte a gente usou para a remoção de alguns termos de ajuste de conduta judiciais que existiam no município, como a questão de Águas Maravilhosas, que já estão morando lá, o pessoal correu a risco na Aderia de Santana, e agora estão fechando o último termo de ajuste de conduta do Ministério Público, levando parte do Lago Mar. O lote 30, não é? Sim, na W30, que é a faixa de amortecimento do Parque Jurubativa. Agora, em maio desse ano, a gente fez uma demanda espontânea, como a gente falou, um cadastro antigo, foi em 2015. Como se passou dois anos daquele cadastro, a gente teve que, em 2017, refazer um novo cadastro. A gente abriu, em maio de 2017, essa inscrição. Às vezes as pessoas ainda vêm aqui e perguntam se tem inscrição. Não tem mais inscrição, foi aberto em maio, se cadastraram 17.700 pessoas, famílias. Então, foi um cadastro bem cumprido, da outra vez nós cadastramos 4.732, e agora 17.700 famílias são cadastradas. E aí, neste sábado, nós vamos fazer o sorteio desse segundo cadastro. Agora, me diga uma coisa, uma questão de saber de onde fazer outra. O projeto Minha Casa Minha Vida abrange quantas pessoas, quantas famílias? Este é o Minha Casa Minha Vida de habitação de interesse social. É de quem a gente chama de faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. É a faixa de 0 a 1.800 reais de salário. Então, você recebe dentro dessa faixa, você pode se cadastrar. Passou desse valor, não é mais a faixa 1. Não é esse que a gente está trabalhando. Nesse que a gente trabalha de habitação de interesse social, as famílias pagam uma taxa que é 5%, 15% da sua renda. Ela paga isso para ela ter no final estruturado o apartamento legalizado. Porque se você somar, esse valor não chega ao valor da unidade, que já está em 93 mil reais. Então, a gente tem esse pagamento de taxa de quem assina o contrato. Não é um contrato de financiamento, não precisa ter nome limpo, pode ter nome sujo no Serasa. É uma forma de política pública de atender realmente a população que mais precisa. É uma política que faz com que você chegue aos graus onde a iniciativa privada não chega. E é onde o governo tem que chegar. São quantos apartamentos? São 2.208 unidades. Nós já entregamos 1.448. Estamos entregando agora 1.448. E estamos partindo para essa nova etapa para entregar todas as 700 restantes. E como é que está a obra física? Tudo pronto. Tudo só esperando a gente mudar. Porque o que foi acontecendo ao longo do processo? Muitas famílias se cadastraram, mas tinha a renda superior. Então, nós fomos eliminando. Famílias que enganaram, dizem que não tinha casa. Fomos eliminando. Nessas eliminações todas, foram mais de 360 eliminados. Ou seja, nós sorteamos 1.108, que é a metade de casa que você pode usar para demanda espontânea. Usamos todos os sorteados, mas todos os suplentes do outro sorteio. E estamos precisando ainda de gente. Porque muita gente está sendo tirada do processo porque não cabia dentro do perfil do programa. E aí, agora, a gente tem que fazer esse novo cadastro. Então, são só 150 vagas, mas eu acho que as pessoas não precisam ficar desesperadas. Nós vamos sortear 150 mais 600 suplentes, que vão ficar igual os outros ficaram na espera. Nós, da outra vez, usamos todos os outros. Quem sabe dessa vez a gente consiga usar uma grande parte, né? Então, apesar da concorrência estar muito alta do sorteio do sábado agora, a gente acha que não serão só 150 utilizados, mas muito mais que isso.